Semana de gauchismo e muita alegria aqui na TV. Beto Caetano. É o trem que se vai, levando os meus sonhos, os tempos de criar. E ainda o gori de Uruguaiana, tchê. Vou estar no galpão nativo com o meu amigo Elton Saldanha, contando um monte de histórias. Já, já estou embochado de comer só pão, penso que vem carne, vem salsichão. Domingo, oito da manhã. Tchau.